Oito de suíte. No episódio 242, nós abordamos a questão do oito de base, alternado. E nos episódios 240, 241, 242, nós apresentamos o oito de base e comentamos sobre a dificuldade do oito de suíte. Outro motivo, porque eu nem filmei, eu nem cheguei a publicar isso naquela ocasião. E finalmente, estamos apresentando aqui o oito de suíte. Não é realmente aquela coisa maravilhosa, aquela coisa avançada, corajosa, agressiva. Não, ainda está sendo uma coisa bastante tímida. É por causa desta terrível curva de frontside de suíte, que realmente, para mim, sempre foi uma dificuldade. E aqui no Banks não poderia ser diferente. Mas, pouco a pouco, estamos encarando aí o desafio. À medida em que vamos pegando mais confiança, vamos aumentando a velocidade e vamos atingindo regiões mais altas, com maior inclinação. E eu fiz isso nas duas formas. Este Banks, do lado próximo à câmera, é mais fácil. Ele tem uma curvatura mais suave. Do lado oposto à câmera, onde tem a escada, é bem mais difícil, porque o piso cedeu, então nós temos uma região abrupta ali, na divisão entre a parte curva e a parte plana, reta. Então, isso dificulta bastante. Mas nós fizemos das duas formas. Você pode ver que neste oito, em uma metade eu faço a curva de front, e na outra metade eu faço de back. De back é mais fácil, porque dando as costas para a curva, a rampa curva, eu me inclino para frente, que é a região mais baixa, fica mais fácil. Agora, ao contrário, fazer a curva estando de frente para o plano curvo, para o plano inclinado, curvo, aliás, não é em plano, estou confundindo aqui. Aí é bem mais difícil, porque você corre o risco de desequilibrar-se para trás, no sentido das suas costas. E de suíte, tudo é mais difícil. Mas, é isso daí. Então, é mais um desafio concluído. Eu não diria com perfeição, né? Porque o certo seria eu atingir, no mínimo, metade da altura desta rampinha. Mas, tá aí. E pouco a pouco estamos acrescentando mais coisas aqui no nosso canal de skate. Não são coisas muito avançadas, é verdade. Mas, é melhor do que nada, não é mesmo? Obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau. Tchau.